Agora eu sei exatamente o que fazer Vou recomeçar, vou recontar com você Pois eu te lembro de tudo, irmão Eu estava lá também O homem quando está em paz Não quer guerra com ninguém Segurei as lágrimas Pois não queria demonstrar emoção Já que estava ali só pra observar E aprender um pouco mais sua percepção Eles dizem que é possível encontrar o amor Sem perder a razão Mas por quem tem pensamento forte e impossível Essas questões de ouvir E aí E aí